Começando agora o reportagem sobre a Copa do Mundo com o Bracá de hoje no Brasil e Colômbia. Qual o seu nome? Rua. Tem que dizer qual o Bracá de hoje no Brasil e Colômbia? 4 a 0. 4 a 0? 4 a 0? O que é 4 a 0? É Colômbia a 0 e no Brasil. 4. Você não tem medo desse jogador que corre mais que ele não vai fazer o gol? Não? Ele tem 22 anos. O nome dele é James. Não. Diz que James já fez 5 e ele mais fez 4. Tem que dizer sobre isso aí? O que? Você não entendeu o que eu falei não? James já fez 5 na Copa do Mundo. E Neymar fez 4. Qual a sua opinião sobre isso aí? Nada. Por você o Brasil vai ganhar hoje, né? É. Belo Horizonte. É. Valeu, obrigado Luan. Informativa na TV Emissora Oficial da Copa. Luan, Luan.